Li Ya-Yong, líder e herdeiro da Samsung, recebeu esta sexta-feira um indulto presidencial após ter sido condenado a dois anos e meio de prisão por corrupção. O responsável passa a ter todos os direitos e a poder exercer as atividades profissionais sem quaisquer restrições. O governo diz que a decisão foi tomada com vista a ajudar a superar a crise económica.